Ademir Hombrecht Ademir Hombrecht Música Oi nosso pessoal querido Aqui é Ademir Hombrecht Profissão de Música de Canoas Estou aqui para apresentar o vídeo da canção do Adeus que é uma música que eu compus no começo passado, mais ou menos na metade de agosto de 2016 e ela conta uma história de uma despedida duas pessoas uma pessoa que foi embora e outra pessoa que mesmo sentiu a necessidade de conversar explicar alguns pontos e tal, mesmo assim ela permitiu que a outra pessoa fosse então a canção do Adeus provavelmente para vocês é uma música muito triste para mim é uma música muito significativa que mesmo quando esses momentos todos passam quando ficam as coisas boas os sentimentos bons a música se sobressai e sobrevive então está aí a canção do Adeus hoje e A CIDADE NO BRASIL 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 esse vídeo, quem acha legal compartilhe com os amigos se essa canção do Adeus te serve pra alguma coisa fala de alguma coisa que seja pessoal pra ti também pode compartilhar com seus amigos e gostando dos nossos vídeos, querendo apoiar o meu trabalho musical aqui, inscreva-se no canal Ademir Homers Música um abração pra todo mundo, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo te apagaste dentro de mim se essa canção do Adeus Boa noite pessoal querido se você gostou desse vídeo não se esqueça de dar um like e favoritar e inscrever-se no canal e compartilhar com seus amigos o Acuna também estará se ajudando muito e é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse deixa o vídeo e sugestões aqui embaixo e inscreva-se no canal Música for all always Música Música Música